Bom, eu estou com o estôtra aqui, queria mostrar o estôtra, eu sempre gosto de mostrar, porque alguém pode conseguir ler o Tevanágari e gostar de acompanhar as letras em detalhes, ok? Vou ler daqui, ó, aqui. É o contrário, aqui, por isso eu estou com dificuldade, desculpa. Desculpa a leitura. Eu falei no... nós estamos na nona lição, eu esqueci de falar, a nona estôtra, né, dos 44. Tem alguns mais curtos, outros mais longos. Vai chegar algumas lições, nós vamos falar de dois estôtras ao mesmo tempo, se a gravação permitir, né, o tempo que me pegar falando, explicando para vocês, tá bom? Então, isso aqui é uma das dissertações que damos sobre os ensinamentos na tradição, conhecimento das escrituras, né, dos diferentes visões de conhecimento dentro da via espiritual do Cheviso de Cachemira. O Shiva Mahina Estôtra, Shiva Mahina Estôtra, é essa oração que eu estou fazendo, estôtra por estôtra. Isso é uma escritura, ela é bem grande, tá? Essa está entre as escrituras que eu expliquei já no outro vídeo. Muito lida na Índia, de norte a sul. Não importa se lá na tradição tântrica de Cachemira, ou na tradição do sul, ou no Vedanta. Não importa a divisão, a escola, não importa. Todos fazem, só não fazem se não for devoto de seu Shiva. Se for devoto de Shiva, fazem. E até ordens que não são, algumas expressam essas orações, tá bom? Eu conheço várias orações feitas por diferentes gurus, diferentes achárias, de linhas que não são Shaivas e que adoraram o seu Shiva. Eu posso citar de cabeça vários. Shiva é um Deus muito adorado, assim como o seu Krishna também. O seu Krishna, eu sempre presto minhas reverências, por ser um grande Deus. Eu não adoro o Krishna, mas eu tenho minha reverência, assim, incondicional por saber quem é, né? Pelo menos eu posso ter essa pretensão. Minha Gurudi, ela é do DNA do seu Krishna. Por isso eu tenho reverência do seu Krishna. Eu recebi Diksha, Vedanta Diksha, Sanskrita Diksha, Shastra Diksha. E minha Gurudi, que é do DNA do seu Krishna. É uma Kshatriya, né? Então, eu tive essa felicidade. Então, por isso eu tenho minhas reverências infinitas. Não é porque eu sou Shaiva que eu não vou prestar minhas reverências a um Deus. Seja seu Krishna, seja Hanuman, seja Durga, seja Skanda. Bom, eu oro até para os planetas, como todos sabem, né? Eu oro os planetas para o bem de todos, né? Para que todos erradiquem doenças, erradiquem limitações, erradiquem inércias, certas propensões, vamos dizer, ruins, limitativas, né? Para que todos possam caminhar na via espiritual e avançar na existência. Tá bom? Então, cada Stotra, como eu disse antes, Puspadanta, que é o Deus que escreveu esse Stotra, eu vou falando de Puspadanta quase todas as vezes, intencionalmente, para que vocês conheçam, né? Porque quase ninguém sabe o que está acontecendo. As pessoas dão mantras para os outros, pegam na internet, copia, cola, dá para o outro, mas não sabe o que é. Então, eu, intencionalmente, eu vou repetindo, né? Puspadanta é o Deus que escreveu sobre esse mantra e é um Gandharva. Tá bom? Só de vocês saberem isso, parece que não é nada, mas é uma benção incomensurável, porque você já está sabendo algo. E algo verdadeiro, tá? Não é uma falácia, nem uma resenha. Então, é um Deus. Um Deus onisciente, que perdeu a visibilidade, e quando perdeu, escreveu esse mantra, e Shiva gostou tanto, que ele voltou à invisibilidade dele, e ficou escrito essa pérola, maravilhosa, auspiciosa, de transcendental. Eu, dentro da minha humildade, né? E dentro do que eu recebi de Mamá, eu sempre lembro dela também, porque eu não tenho como falar nada sem lembrar dela, sem lembrar da sua consciência, do que ela me deu, de precioso. Vou expressar, segundo, o que eu entendo, né? De tudo que eu escrevi, Mamá olhou, me aferiu, né? Quando eu escrevi outros livros. Esse daqui, por incrível que pareça, ela ouviu uma recitação minha, que é um grande privilégio, né? Uma grande cripa. Seu próprio guru ouviu o que você está expressando, para ver se está certo, para ver se você faz direito. Então, foi assim que eu me tornei um mestre. Foi seguindo aferições, e sendo submisso a um guru. Foi assim que eu dominei o conhecimento, né? Então, aqui, a cada estotra, eu falei que Puspadanta vai dissertando conhecimento, parte por parte, dissertando pontos de esclarecimento com o seu Shiva, ou sobre as qualidades do seu Shiva, ou sobre os mundos, ou sobre esse mundo, ou sobre a existência, ou sobre a reencarnação, ou sobre a cosmogonia. Ele vai dissertando a imaginação dele, dentro da devoção dele, dentro da forma auspiciária, que ele quis ressaltar o senhor Shiva. E Shiva gostou muito. Segundo a história, esse mantra ficou registrado na Índia, todos oram, por conta dessa satisfação que o senhor Shiva teve, de ter ouvido direto dele, da boca dele, as expressões dele, sobre a existência. E é um mantra, não é um mantra só, né? A gente chama o mantra porque é cantado, mas na verdade é um Shastra. Isso aqui ficou formado como um Shastra. Ele é mais conhecido como um mantra, porque as pessoas ouvem mais cantado. Ouvir ele sendo esplanado, como eu estou falando agora, é mais difícil, é mais raro. Mas tem pessoas que esplanam, né? Tem muitos mestres que esplanam, que desde Caxemira, como eu disse, a tradição do Sul, ou védica, se for alguém apurado, alguém vai expressar, tá bom? Alguém vai ensinar, se tiver, claro, um certo cuidado, uma certa dedicação a Deus, da forma mais sublime, a pessoa vai chegar a expressar, dar para os seus discípulos, dar para as pessoas, um pouco, do que nós temos dentro da devoção, né? Do que nós experimentamos dentro do caminho devocional, dentro do caminho espiritual, um caminho autêntico, A parte anterior falou de um ponto de vista do que o Sr. Puspadanta expressou, e este aqui está falando de algo que na vida ocorre muito, muito, ele foi realmente muito onisciente, porque quando eu vejo um texto como esse, cada estoutra, cada um que vai passando, é muito deslumbrante, todos sabem, eu faço isso aqui sempre, esse mantra eu faço há anos, eu oro ele há anos, pela manhã, com todos os devotos, transmitindo, agora com transmissão, contra o Covid, todos ouvem essas expressões que eu tenho muito cuidado sempre que estou fazendo, para que todos se deleitem, para que todos passem a conhecer e absorver a devoção pouco a pouco, absorva de uma fonte que eu imagino, segundo a misericórdia que eu imagino, seja vida digna e que se achegue a todos sem dúvidas e com muito afeto, tá? Então, Dhorovam Kastitsarvam Sakalamaparas Dhorovamidham Dhorovam quer dizer alguns, Dhorovam Kastitsarvam alguns dizem, estabelecem, determinam, Dhorovam Kastitsarvam Sakalamaparas Dhorovam 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 é alguns que estabelece, estabelece o que? Sobre o mundo, que o mundo é eterno, que o mundo tem suas concepções eternas, só que ninguém sabe o que é isso, né? Quando as pessoas estão falando do divino, aqui entra o seguinte, Puspadanto expressando para o Seu Shiva o que é pensado pela mente coletiva, pela humanidade, pelos seres, os diferentes seres que pensam assim que isto aqui Dhorovam Kastitsarvam Sakalamaparas Dhorovam que isto aqui pode ser ou não eterno, né? Sem mais nem menos. Alguns garantem, outros dizem assim, olha, você vai sair do corpo, algumas linhas, e vai reencarnar. Outros dizem assim, olha, um fulano vai te salvar. O outro diz assim, olha, você não pode sair daqui porque se sair daqui o karma é muito ruim, você tem que permanecer nessa linha aqui, cada um vai determinando sua realidade, né? Isso aqui, Puspadanto já falou disso há milênios atrás. Muito uniciente e muito atemporal ter descrito isso aqui. Dhorovam Kastitsarvam Sakalamaparas E aqui fala assim, E aqui fala assim, Parô quer dizer Parô quer dizer alguém comum, os seres em comum, né? Parô Draovia. Alguns dizem, Draovia aqui está dizendo a um mundo relativo, né? A concepção relativa de existência, supremo ou não supremo? Draovia ou a Draovia? Supremo ou não supremo? Que isso é existente ou não existente? Que isso tem elementos ou não tem elementos? Jagat Gerdati Declaração que este mundo Jagat Gerdati Então declaram-se que este mundo é feito de Draovia ou Draovia que é que tem propriedade, né? É um mundo que é efêmero ou realista ou espiritual. Isso aqui é uma polêmica só que isso aqui também tem nos Shastras, né? Isso aqui também é muito interessante essa visão falar do mundo espiritual, né? Olha, o mundo é o universo Olha, o universo é vivo Olha, o universo ele pode estar a meu favor Olha Eu vou emanar amor ao universo É muito vazio todas essas declarações, né? São muito vazias Elas não ligam a nada a lugar nenhum É como uma linha que você não pega de nenhum ponto e não põe em nenhum lugar Não tem definição nem de onde sai de onde origina essa visão e nem de onde vai terminar essa ideia Está cheio de via espiritual com isso Dizem que é espiritual Vou fazer assim, ó De gente que não define nada com nada e todo mundo está lá tentando ouvir Eu acho que deve ser uma necessidade de se aglomerar, né? De se associar Porque o Deus ali já não importa Para quem não tem definição Para quem não tem discernimento Para quem não quer uma resposta Para quem não está atrás de uma assertividade mental Para quem não tem ideia de que numa via espiritual precisa de uma meta e de um processo Aí é perfeito Se não tem cobrança Se você não vai mudar seus hábitos Se você não precisa achar nada sobre a lei do karma Porque existe uma coisa que permeia o mundo que é o karma Quando alguém diz assim, ó Ah, o mundo é eterno O outro diz Ah, o mundo não é eterno É o que diz aqui Diz assim Isso aqui é eterno Pronto Mas é eterno o quê? Se nós vamos morrer Se nós vamos perecer Se o corpo vai ter que deixar aqui para poder mudar Depende Depende do estado de consciência de uma pessoa Depende da transcendência dela Depende da certeza Depende dos méritos dela para ser eterno Para muitos não é eterno E para muitos O mundo é só isso aqui O Deus que ela crê é só disso aqui A maioria das pessoas que eu ouço falar sobre Deus Elas falam que é Deus de tudo Mas eu pergunto para elas Deus de tudo o quê? Desse céu aqui? Material? Desse que a gente vê aqui? Deste mundinho pequeno que a gente vive aqui? E que nós somos mais ínfimos ainda vivendo aqui? Se separar uma cama para o alto e afastar da terra nem nos vê mais A gente não é nem visto A gente é tão pequeno No Shastra nós somos chamados de Arnu Arnu quer dizer uma partícula ínfima Isso é a mesma coisa de um átomo A gente é ínfimo O que é grande se caso alguém desenvolver e alguém sair como eu falei nos totos anteriores da limitação do mesmerismo da fumaça você tem que sair do meio da fumaça da manada é a consciência quando ela desperta quando ela expande se é que a pessoa consegue chegar nisso é que ali que é grande a grandeza nossa não é o corpo nosso corpo não é nada nosso corpo apodrece fica doente morre a qualquer momento ele se desfalece todas as concepções de teorias sobre ciência sobre imunologia ajuda um pouco mas ela não é ela não nos salva e ela não erradica nenhum problema e nem erradica as leis da natureza as leis da natureza só são erradicadas por processos iniciáticos experimentados há milênios e prescritos por deuses não por humanos tudo que humanos estão descrevendo a maioria é mentira a não ser que ele pegue uma prescrição de uma escritura se não for dessa fonte a maioria tem uma probabilidade de e uma outra maioria é uma probabilidade de zero de nada a que tem probabilidade de pelo menos é a que experimenta cientificamente a que não tem probabilidade de nada é aquelas que não pesquisam nada e como eu disse dão um pulo atravessam todas as etapas e vão falar de algo que nunca aprenderam eu já falei isso no outro estoutro então aqui está referindo exatamente essa visão alguém diz assim aqui na visão de alguns é estabelecido que tudo é eterno que Deus é eterno que Deus salva que Deus leva todo mundo sei lá para onde tem uns que prometem até um mundo do outro lado quer dizer a pretensão é muito grande a soberba mental a arrogância é muito grande porque nos mundos ninguém determina nada ninguém pode determinar quem determinar é tendencioso está certo quando alguém fala assim não existe um mundo espiritual existe olha precisa trabalhar muito a mente para perceber a diferença do que é isso porque só com a lógica não dá com a lógica só talvez você não consiga nem definir física você não consegue nem definir física ainda mais o mundo espiritual que precisa de exames de gente experimentada examinando as revelações descendidas foi a única forma que eu vim nas religiões eu também gosto de examinar religiões nas vias espirituais a única que eu vi foi no sanscruto que é revelado de fato e que fala o embasamento que eu chamo verdadeiro por quê porque no sanscruto não é feito por humanos e ele existe desde a idade do gelo então se eu imaginar que em tempos atrás não tinha uma língua e o sanscruto já tinha definições até de gramática e de metafísica eu se eu for levar a fé isso a uma crença eu vou levar que isso sim me traz algo divino porque estava acima do senso humano não é hoje hoje você ainda tem como pesquisar um pouco você ainda tem como decifrar algumas coisas não tudo algumas coisas porque tem muitas coisas no sanscruto tem outra particularidade que não está na gramática o que não está na gramática isso é uma surpresa boa para quem está estudando o sanscruto com a pretensão de achar que vai aprender sem iniciação mesmo com iniciação demora bons anos tem que ter uma disposição muito grande uma identificação muito grande senão você vai ficar no abecedário repetindo o abecedário tá bom e escrevendo palavras bem fáceis aquelas que juntam duas letrinhas e pronto você consegue chegar até ali só depois você não passa disso então o sanscruto ele dá umas definições maravilhosas e a gente chama transcendentais porque elas vão além da concepção humana vai além da nossa lógica quando alguém define com lógica está errando bastante e a maioria das pessoas define com lógica não segue uma prescrição para poder ler para poder se embasar e ter uma trilha não tiveram gurus para explicar isso de forma fidedigna e fundamentada porque isso vem de outro eu não estou tirando uma conclusão minha isso já foi minha guru que me ensinou a guru do guru do guru dela do guru do guru do guru do guru dela explicou a mesma coisa todos fizeram exames todos tiveram gurus e todos seguiram uma verdade que dentro da realidade de cada um experimentou um estado de consciência foi isso que manteve todos dentro do caminho espiritual o estado de consciência sem isso vai ter um período provisório limitado a pessoa fica um tempo enquanto é conveniente dá golpe um monte de gente um engano um monte de gente deixa um monte de gente sem conseguir nada daqui a pouco não tem mais o que inventar ocorre uma coisa reverbera de outra forma e vai para outro caminho então isso ocorre porque afirmações como essa que os padantes estão falando as pessoas afirmam coisas tiram da cabeça algumas afirmações sem ter fonte nenhuma de embasamento então aqui os padantes sua forma visionária futurística onisciente deixou escrito aqui isso me surpreende muito lendo assim porque ele fala tem gente que diz que tudo é eterno só não sabe por que nem pra que nem como parou aqui está dizendo assim parou a maioria dos seres dizem que as coisas tem elementos espirituais e não espirituais drauvô a drauvê jagat gardati que eles declaram que é assim é declarado que é ou manifestado ou expressado que este mundo que o mundo é declarado que o mundo jagat gardati viashtavishaye que o mundo pode ser de propriedade eterna ou não ou seja isso é o que a gente chama de caminho dual a dúvida a dualidade sempre deixa dúvida pode ser eterno ou não ou seja de elementos eternos ou não essa forma também é outra forma que o espadanta expressou aqui no mantra no estotra seguindo as suas inspirações de expressar sobre o conhecimento de que muita gente decerta suas dúvidas ou fundamenta ou reafirma suas dúvidas para os outros o que ela não tem certeza ela acha que aquilo que ela está falando é a certeza dela e leva muita gente a acreditar na mesma coisa só que o legal o bom dessas coisas de afirmações não muito precisas é que leva as pessoas a incerteza a dúvida e algumas passam até a ter o efeito de nunca acreditar em mais um caminho espiritual se elas encontrarem um elas não vão mais distinguir nem reconhecer porque a mente já está enfraquecida a mente já está cansada e ela cansou de buscar caminhos que não tem fundamento e tem pessoas que afirmam sobre o mundo espiritual o mundo espiritual inclui muita coisa o que é eterno o que não é o que é espiritual o que não é depende da experiência na minha forma de ver é a experiência que manda além da a experiência da iniciação a experiência de ter um guru a experiência de aprender a experiência de absorver conhecimento e reter conhecimento de discernir conhecimento essa é uma experiência essa experiência ela não é aleatória ela não é por conta própria como muita gente tenta fazer ela é baseada num processo esse processo se ele for preciso e a condição da pessoa favorecer ela consegue chegar numa definição sobre o que é espiritual ou não a maioria está definindo espiritual algo que não é algo que não é dentro do yoga está cheio dentro desses caminhos de yoga que todo mundo chama de yoga está cheio de gente falando coisa que não chega a uma definição exata porque elas nunca examinaram elas só fizeram exercício físico examinar é outra coisa precisa de um processo que não o corpo é só um veículo para você sentar ter força para a mente aguentar o processo do conhecimento que é muito forte não é muito fraco é forte para muitos cansam saturam e o processo espiritual na verdade ou verdadeiro ele satura que assim que